É isso que eu tô no salão indo cortar o cabelo. E aí? Essa época do ano muito se fala sobre desconto no jogo tal, desconto no jogo tal, nossa que baratinho que tá, mas o que adianta você comprar um jogo porque tá muito barato, mas você não tem tempo de jogar ele? Eu tava pensando nisso, eu tava vendo vários jogos que, por exemplo, eu não queria dar exemplo, não, mas vai, vou falar. Persona 5, por exemplo, foi, nossa, eu pedi pegar a cara, mas eu não vou ter tempo de jogar, o jogo é muito grande, eu fui ver quantas horas tem de jogo e ele é grande demais e eu fiquei pensando, por que não um vídeo sobre os 5 melhores jogos de RPGs curtinhos? 5 jogos de RPGs que são muito bons e tem menos de 20 horas. Ok, não são lançamentos, mas também não são muito antigos e todos tem menos de 20 horas e são muito bons. Nier Automata, Automata, Automata? Nier já é um dos melhores jogos de todos os tempos, com certeza, e não bastasse ele ser um jogaço, um action RPG muito gostoso de jogar, ele ainda é curtinho, olha só que coisa gostosa, cara. Dá pra você pegar num final de semana puxado, ou numa semaninha com pausazinhas, você já termina ele. Nier se passa com um plot muito louco, tem todo um questionamento a respeito de robô vs máquina, sentimento vs não sentimento, jogo muito foda de action RPG e que fica alternando durante ele também, entre visão aérea, visão convencional, visão pra esquerda e direita, pra cima e pra baixo, pro lado e pro outro. Fora que ele tem tantos plot twists e tantas coisas interessantes que seria um pecado aqui eu contar muito da história do Nier. Mas se você acha que 20 horas é muito pra você, vamos pra uma coisa menor ainda? Um jogo indie muito bom que mistura referências de Phantasy Star e Chrono Trigger. Não tinha como ser melhor, né? Cosmic Star Heroine. Um jogo de RPG por turnos, mas que tem todo um lance de quanto mais os turnos se passam, mais todo mundo vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, e mais você tem que tomar cuidado e administrar o seu próprio combate. O enredo é super legal, o pessoal é super cativante, e uma coisa muito legal nele é que a trilha é boa pra caramba. Um prato cheiaço pra quem gosta de jogos com cara de 16 bits, mas toda uma sutileza dos jogos atuais. Quer um joguinho menor ainda e muito gostosinho? Cat Quest, olha só. Cat Quest 1 ou Cat Quest 2? De verdade, os dois jogos nem são lá muito diferentes, e qualquer um que você jogar, você vai estar bem servido. Você não precisa ter jogado Cat Quest 1 pra conseguir jogar o 2, e nem vice-versa. É, claro. Cat Quest é um joguinho de ação muito gostosinho, eu acho que ele tem meio cara de... Se Diablo fosse um jogo muito fofinho, como ele seria, onde tudo é trocadilho, envolvendo o universo da briga dos cães e gatos, piadinhas recorrentes com erva de gato, trocadilhos com cachorro quente, e uma localização em português ótima, inclusive. Uma jogabilidade levemente repetitiva, mas que não vai fazer muita diferença, afinal de contas o jogo tem menos de 10 horas. Quando começar a enjoar, o jogo acabou. E se estamos falando sobre RPGs que não são longos, só poderia falar de Undertale. Não se engana não, olhando Undertale ele parece um RPG bem qualquer coisa, mas ele tá longe de ser. Se você der um tempinho pra ele desenvolver, rapidinho você vai percebendo que ele começa como um joguinho muito simples, vai ficando cada vez mais complexo, com um plot maravilhoso, onde você não precisa matar seus inimigos. Na verdade, tudo que o jogo quer é que você não faça isso. Entendendo seus inimigos, você consegue ajudá-los, e de tabela, gostar cada vez mais deles. Aliás, eles são tão bonitinhos. Esse jogo tem um fanservice gigantesco, né? Acho que muita gente não gosta de Undertale, de tanto que as pessoas que são fãs falam dele. Mas vai na minha, Undertale é muito bom. E ele tem um pós-game muito interessante, assim como o Nier Automata, é um jogo que você precisa jogar e depois jogar mais uma outra vez, pra sacar toda a genialidade e a riqueza que esse jogo tem. E esse é um vídeo curtinho, mas cheio de boa intenção, porque no meio dessa maré de Black Friday, chegando o Natal, não sei o quê, muitas vezes quando alguém vê um jogo que tá um preço muito barato, faz comentários do tipo, Ah, mas esse jogo é muito curto. Cara, mas o importante é o jogo ser bom, né? Aliás, ultimamente, se o jogo for grande demais, maior a chance, inclusive, de você abandonar ele no meio do caminho. Então pode ser bem interessante procurar bons RPGs e curtinhos. E é difícil achar RPG curto, né? Muitas vezes as pessoas pensam... Confia, peraí, vem cá, vem cá. Ai, ai, filhinho. Então fica aí, bichinha desses 5 RPGs. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, filhinho. Ai, filhinho. Ei, você! Quer fazer parte do grupo dos padrinhos do canal? Sabe a mais do endereço aqui embaixo. Afinal de contas, esse vídeo tá aqui graças ao apoio dessas pessoas maravilhosas. Cadu Biadio, Yuri Machado, Eric Santos, Nicoleta, Sandrine Matias, Will Guedes, Luiz e Tortuga, Vitor Ferreira, Matheus Barroso, Johnny Santos e Bruno Martins são padrinhos. Matheus Barroso, Johnny Santos e Bruno Martins são padrinhos.